Vamos lá minha gente, são 11 horas e 30 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, vamos trazer informações sobre a Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, por meio da Universidade Aberta da Terceira Idade, a UNAT, vai realizar até o dia 21 de setembro o esquenta das atividades da instituição. E o objetivo é mobilizar a comunidade da terceira idade para uma super programação. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é o Juscelio Paiva, que conta para a gente o terror dos velhinhos. Vamos lá o terror, vai terror! Olha Marcela Asmar, está vendo essa turma bonita aqui atrás? Nós estamos aqui na sede da Universidade Aberta da Terceira Idade, na zona oeste da capital. E nós estamos aqui porque tem muita gente que está aí em casa assistindo agora com vontade de praticar isso também. É o teatro, né, para exercitar a memória, seja a dança também, ou até as outras atividades que a UNAT vai oferecer a partir de hoje, até o dia 21 de setembro, como parte das atividades, apenas como esquenta para a programação do mês que vem. As manhãs até o dia 21 de setembro, nós teremos diversas atividades para você que está em casa e não quer ficar parado, se movimentar, movimentar o corpo, movimentar a mente, exercitando a memória, a dança, treino funcional, atividades que você precisa para uma melhor qualidade de vida, estão acontecendo aqui na UNAT. Agora, para quem está em casa, tem uma idade certa para poder participar e como é que procede? É preciso trazer alguma documentação? Como é que procede? Aquele que está aí do outro lado, precisando se exercitar, que já tem 50 anos, pode participar. Não precisa trazer documentação nesse momento, tá? Então, quer participar, você chega. Amanhã, por exemplo, temos dança, temos treino funcional, temos fisioterapia preventiva a partir de 7 horas da manhã, tá? Quem quiser, chega e participa. Agora, Estela, para quem mora em outras áreas distantes, que acha longe vir para cá também, para a Zona Oeste, tem também atividade na zona sul da capital, inclusive na unidade da Cachoeirinha, está com inscrições abertas para quê? Então, na Escola de Saúde da UEA, na Avenida Castelo Branco, na Avenida Carvalho Leal, perdão, na Carvalho Leal, você leva o seu RG, CPF, comprovante de residência, 1 kg de alimento não perecível, vocês poderão fazer matrículas de outras atividades lá também. Muito obrigado, Estela, pelas informações. Então, só para esclarecer, esse prédio aqui que nós estamos, da UNAT, ele fica também na mesma estrutura, né, do Centro de Convivência Madalena Acidal, no Santo Agostinho. Muitos idosos aqui da capital já conhecem, então você que está em casa e quer fazer, quer praticar alguma atividade, não perca tempo. Hoje não dá mais tempo, né, já está encerrando aí as atividades, mas a partir de amanhã, Marcelas Mar, às 7 horas da manhã, todos os profissionais vão estar aqui, inclusive os professores ali. Nós não podemos chegar lá, para não atrapalhar muito, que eles estão na aula de teatro, mas nós vamos ficar por aqui e você que está em casa pode vir ao convidado até o dia 21 de setembro. Eu volto com você ao estúdio, Márcia. Obrigada, Jusceli. Jusceli, o pai vai trazendo informações para a gente aqui, principalmente para a gente ter essa animação na terceira idade também. Hoje em dia, nesse século que a gente vive, não tem mais terceira idade aquela vovozinha que fica em casa fazendo bolo para os netinhos. Não! Está todo mundo em campo, tem muita gente que está trabalhando, produzindo e tem muita gente que está se divertindo. Então, está aí, olha, essa super dica que a gente está trazendo para você é até o dia 21 desse mês agora de setembro, tá? Agora, você que está aí, é funcionário público do cartão Avancar e tem o cartão desbloqueado, a gente está com a promoção super, hiper demais do Avancar com a Pamóveis. Olha, nós já sorteamos aqui no nosso programa da comunidade um ventilador e um DVD. E ontem, nós chegamos a receber uma ligação para poder ver quem é que ia ser a ganhadora da Camabox. Só que ela não disse a frase combinada. E a frase é, com a Avancar na APA Móveis é mais fácil comprar. Está anotado? Anota aí. Com a Avancar na APA Móveis é mais fácil comprar. A gente vai ligar para você até o final do programa, o diretor que vai determinar ali o momento que a gente vai ligar. E quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer essa frase, que inclusive está aqui no rodapé, olha, da sua TV, para você poder decorar. Eu também estou tentando decorar, né, desde o início. Com a Avancar na APA Móveis é mais fácil comprar. E hoje você leva uma super cama box aí para a sua casa. Lembrando, você que está aí do outro lado, que é só para você que tem o cartão Avancar desbloqueado. Então você que é funcionário público estadual, você que é de uma empresa colaboradora aí, que você é colaborador de uma empresa e que essa empresa já tem convênio com a Avancar, fica ligado porque você pode participar. Liga para a gente pelos nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952. Com a Avancar na APA Móveis é mais fácil comprar. Olha, gente, você que está aí do outro lado acompanhando o programa, uma casa foi incendiada, pegou fogo na tarde de ontem, durante uma briga entre dois irmãos. O crime foi, porque é um crime ambiental, o crime foi no bairro Zumbi dos Palmares, zona leste de Manaus. E durante as chamas, dois filhotes de cachorros da família acabaram morrendo carbonizados. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é o Juscelio Paiva. Juscelio. Olha só, Marcelo Asmar, isso aqui era uma residência e tudo isso daqui foi o resultado de um incêndio criminoso ocorrido ontem. Nesta casa de madeira que ficava aqui, era uma casa de madeira, na verdade, aqui no Zumbi, na zona leste de Manaus. Mas tudo isso aqui, o incêndio criminoso, eu vou explicar por quê. Tudo isso começou depois de uma briga entre dois irmãos, acreditem. Dois irmãos estavam nesta residência ontem à tarde e iniciaram uma discussão. Um deles de 20 humanos, identificado como Israel, e o mais velho de 23, conhecido como Mileno. Segundo informações dos moradores aqui na área, o Israel mais novo morava aqui sozinho. E o Mileno chegou ontem à tarde e os dois iniciaram uma discussão. Travaram luta corporal e depois disso, o Mileno ateu fogo aqui nesta residência. E ela ficou assim, todas essas cinzas aqui. O caso ocorreu por volta das 4h30 da tarde de ontem, Márcia. E o corpo de bombeiros foi acionado por volta das 4h50. Quando eles chegaram, eles finalizaram aqui, porque os moradores da área se juntaram e começaram a apagar as chamas. Olha só o resultado. Tudo virou cinzas. A casa era de madeira, ela foi consumida rapidamente. E aqui tinha uma cadela que ela estava com filhotes. E dois filhotes dos cachorrinhos acabaram morrendo carbonizados aqui. Os moradores se sensibilizaram deles, ainda conseguiu escapar, dois na verdade. E a situação foi essa. Tudo foi consumido pelas chamas. E olha só, não ficou só nisso não. Casa dos vizinhos também foi atingida. Olha só como é que está a parede aqui de madeira desta outra residência. E nós conversamos com a proprietária, a dona Ângela Bindar, e ela contou como foram aí os momentos de desespero da família que estava naquela residência, porque tinha idoso de 85 anos, tinha esses carros que estavam estacionados aqui nessa garagem, porque o morador também da casa trabalha com ar-condicionado de veículos. E esses carros ficam aqui, carros caros, que se tivessem sido consumidos pelo fogo, teria sido prejuízo grande à família. E nós conversamos com a dona Ângela Bindar sobre essa situação de ontem à tarde aqui no Zumbi. Não, mano, só sei que quando eu cheguei aqui, ele vinha na minha frente. Aí quando eu cheguei aqui tinha um lençol, ainda puxei um lençol daqui. Aí eu entro. No que eu entro, quando eu der fé, minha filha gritou, mamãe, fogo! A casa está pegando fogo desesperado aqui. Quando eu olhei, eu olhei para cá, aí que eu vi o fogo. Aí nós se desesperamos, porque aqui dentro vocês estão vendo, tem um monte de carro. Carro de cliente. Aí que nós olhamos, a vizinhança foi, correu, chegou aqui, ainda ajudou. E o bombeiro também. O rapaz correu, o bombeiro aqui na fina, correu, pegou, chamou o bombeiro. Cinco minutos o bombeiro chegou. Foi quando, mas está aí, você vê aí como é que está tudo devassado isso aí. O que a senhora sentiu quando a senhora viu que a sua casa estava pegando fogo? Ah, meu irmão, bateu um desespero, né, mano? Só fiz dizer assim, eu tomo conta da minha casa. Não deixo porque a gente luta tanto para ter as coisas, meu irmão. E ver as coisas devem ser destruídas, acabadas na hora, isso é um desespero muito horrível. Quando a gente olha para a televisão, que a gente vê aquele povo desesperado, a gente só sente quem está na pele. Foi uma coisa horrível. E foi uma coisa mais difícil, foi eu puxar meu pai lá de cima, que ele é um idoso. E meu neto, me bateu um branco, quase eu morro. Morro porque eu sou uma pessoa, eu sou hipertensa. Ontem à tarde a família esteve aqui, olharam o pai dos dois jovens, aqui a situação, né, foi cobrado pelos vizinhos, mas é uma situação até que a gente fica sem saber o posicionamento do pai, porque ele não tem culpa, né, da situação dos filhos estarem brigando. Vizinhos relataram que eles eram usuários de drogas e acabaram, né, fazendo uma situação que terminou aí no prejuízo para a própria família. Até ontem mesmo, o caso não tinha sido registrado em nenhuma delegacia aqui da capital, até mesmo porque foi uma briga entre dois irmãos envolvendo aí a própria família. É uma situação complicada que, apesar do prejuízo, do medo aqui causado, ninguém ficou ferido. Eu volto com você ao estúdio. Juscelio Paiva trazendo as informações. Olha, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. O Ivan até riu, porque todo mundo tira onda comigo lá dentro da produção, porque toda vez que a gente vê notícias como essas aqui que a gente está trazendo, que o Juscelio Paiva trouxe também aqui no nosso programa da comunidade, eu sempre digo assim, isso é droga. Quando eu vi dois irmãos brigando, aí vem um louco e toca fogo na casa, na minha cabeça eu não quis verbalizar, porque fica um riu tirar onda comigo. Isso é droga. Aí Juscelio Paiva parece que ouviu meus pensamentos e repetiu. O usuário de drogas, os dois. Agora deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. É muito difícil um pai criar dois filhos destruidores, né? É muito difícil um pai e uma mãe ter o maior cuidado com os filhos, colocar os filhos no mundo, nesse mundo que está virando um mundo de cão, infelizmente o mundo com muita tristeza, tem muita alegria nesse mundo ainda, mas é um mundo com muita tristeza. E ver dois filhos brigando e se acharem no direito de destruir o patrimônio da família. Acreditem. Os dois resolveram brigar, se desentenderam e se acharam no direito de destruir o patrimônio da família, matou um cachorro com os filhotes, dois cachorros com o filhote e fica por isso mesmo. Eles se acham nesse direito. Olha, é muito difícil o que eu vou dizer e eu vou dizer, eu vou dizer, obviamente, e muita gente vai dizer, ela fala isso porque ela não é mãe. Tem um momento da vida da gente, quando a gente já está grande, adulto, já está trabalhando, cuidando do seu próprio destino, da sua própria existência, que você precisa avaliar o contexto da sua família. Precisa ver a família. Precisa ver aquela família e tirar aquele vínculo familiar e avaliar a pessoa, sem o título de irmão, sem o título de pai, sem o título de mãe, e avaliar se para você ainda vale a pena conviver com o ser humano que está te trazendo tanta tristeza, que está te trazendo tanta desgraça. Vale a pena? É óbvio que a pessoa ama, a pessoa não abre mão desse amor, mas tem um momento em que você não consegue mais progredir, evoluir na sua vida, porque tem uma pessoa dentro de casa que, porque é seu parente, está puxando você para trás. E isso acontece muito, infelizmente, com pai e mãe, que tem filhos usuários de drogas. É óbvio que nenhum pai nem uma mãe vai abandonar os filhos, mas tem que, no mínimo, deixar isolado um pouco para que ele se veja sem ninguém. E avalie, avalie o que ele já perdeu por causa das drogas. E avalie o que ele ainda pode perder por causa das drogas. Porque é um sofrimento, um pai, criar duas pessoas que estão destruindo o que ele trabalhou, o que o pai trabalhou e criou e construiu a vida inteira. Porque quando a pessoa vive na dificuldade, vive com pouco, demora uma vida inteira para construir. Aí vem dois moleques safados, que resolveu experimentar a droga e virou usuário de droga, inclusive parece que um deles é envolvido com o tráfico de drogas, destrói a casa e ainda quer destruir a casa do vizinho. Porque a senhora que veio aqui conversar com a nossa equipe de reportagem está reclamando, falou lá, que ficou com medo pelo pai, ficou com medo pela neta. E eu disse no início da reportagem que eles tinham cometido o crime ambiental, porque eu vi a questão da cachorrinha, mas eles, além de cometer o crime ambiental, porque acabaram matando as cachorras, os cachorros, os dois cachorros, por causa do fogo, também cometeram um crime tipificado no Código Penal com esse incêndio, incêndio criminoso, o Sérgio falou. Então, é uma situação que se precisa trabalhar. Infelizmente, a gente vê o nosso estado do Amazonas, a gente vê o nosso estado do Amazonas como um reduto de tráfico de drogas. Justamente porque, penso eu, seja em decorrência da tríplice fronteira, o acesso que muitos traficantes têm de passar pelo estado para poder levar a droga para o resto do mundo. Resto do mundo. Estou falando só resto do Brasil, não. Aqui é caminho para levar a droga para o resto do mundo. E a gente vê tudo isso acontecendo por causa da situação do tráfico de drogas. Olha só isso aí. Aí um pai desse fica desesperado, reze pelos seus filhos, mas deixa eles um pouco isolados, para eles pensarem um pouco o que foi que eles fizeram. 11h44, moradores do São Jorge, na zona oeste de Manaus, foram surpreendidos com um jacaré azul de aproximadamente 4 metros. Eles encontraram o jacaré em uma área ali próxima ao Igarapé. E é o que a gente traz agora para você, que está aí do outro lado. Mais de 10 pessoas capturaram o animal e o amarraram até a chegada do policiamento ambiental. Segundo os moradores, o jacaré só foi descoberto porque estava se alimentando da criação de galinhas. Ele estava ferido por um arpão e foi levado até o Centro de Instrução de Guerra na Selva, SIGS, onde recebeu atendimento veterinário. E em seguida, a sede do Ibama, no Distrito Industrial, zona sul da cidade. Aí chega o pessoal de São Paulo, lá do sul, gente que não conhece muito o estado, que não sabe que a gente é uma civilização já, que a gente já é um estado civilizado. E pergunta, e aí, tem jacaré andando na rua? A gente não pode nem se ofender com essa pergunta. Dá para se ofender com essa pergunta? Não dá. Não dá para se ofender, porque olha aí, São Jorge, bem aqui perto da TV. Aqui na zona centro-sul, na zona centro-oeste, quase ali já na zona oeste da cidade. Diz para mim, diretor, diz para mim. O diretor está dizendo para mim, peraí, pera lá, porque tem os igarapés. Tem, mas os igarapés entrecortam a cidade inteira. É a nossa realidade. Então, tem jacaré andando na rua. Vai ter jacaré andando na rua. Porque na última enchente que teve, na última chuvarada que teve, teve um jacaré também lá na zona sul. Lá no igarapé do 40, que ainda tem o igarapé do 40 lá, encheu onde as casas acabaram sendo perdidas, várias casas foram levadas pela força da água. Nós também vimos lá um jacaré amarrado perto de um grande supermercado que tem lá. Então, gente, é característica da nossa cidade. O estado do Amazonas é um estado que é entrecortado por igarapés. São afluentes. Todo estado tem um igarapé. Porque tem rio, né? E Manaus também é entrecortado por igarapés. Então, vai ser comum a gente ver um jacarézinho, né? Andando de vez em quando por aí. Não! A gente já viu dentro da escola. O diretor tá aqui me ameaçando. Vai já entrar o jacaré lá na tua casa. Só se alguém fizer, ele subir o elevador. Porque ele não chega lá, não. Quando ele escala, tem mesmo, diretor, tem mesmo. O diretor tá aqui, gente, tem até traficante no teu pé. Meu irmão, traficante hoje em dia não escolhe mais. Não adianta. Ele vai em qualquer lugar, né? Ou tu acha que eu acredito que lá pras bandas do Santo Agostinho ali na fronteira, com a ponta negra não tem usuário de drogas? Tem não. É onde mais tem. Mas não vai preso porque tem muito dinheiro, não precisa roubar, né? Aí gasta o dinheiro do pai, da mãe que trabalhou, que é rico, tem dinheiro e gasta com a droga. E não vai preso, né? Porque tá ali usando a droga, não precisa virar traficante pra pagar a droga, como acontece com os pobres coitados que usam. E entorpeceis. Vamos pra Parintins, minha gente. Vamos mudar de assunto, vamos pra Parintins. Se Tadeu, se eu estivesse ao vivo, eu perguntava. Tadeu, me diga Tadeu, tem jacaré aí nas ruas de Parintins, mas Tadeu gravou já cedo pra poder mandar pra gente. Ele vai trazer pra gente uma história de uma onda policial também de lá, né? E de um homicídio. A polícia tá procurando o homem que matou uma pessoa conhecida como Charopinho, lá na ilha. E é ele que traz os detalhes pra gente aqui na tela do programa. Tadeu. Alô, Márcia. Alô, amigos do programa da comunidade. A polícia de Parintins quer saber quem matou. Janailson Nascimento Pereira, 18 anos, o Charopinho. Nós, há poucos minutos, conversamos com o delegado Adilson Cunha. Na tela do Agora. Janailson Nascimento Pereira, 18 anos, o Charopinho. Caminhava nesta rua no bairro Pascoal Balágio, zona oeste da cidade, quando foi alvejado por um homem com um tiro de espingarda no peito. A polícia acredita que o calibre da arma é uma espingarda 36 e não uma escopeta, como chegou a ser divulgado. Agora há pouco, o delegado de Parintins, Adilson Cunha, falou sobre o andamento das investigações. No dia de hoje, nós passamos a ouvir várias pessoas que servem como testemunha, que participaram, que estavam no local momentos após o cometimento do crime. Continuamos, ainda temos mais pessoas para ouvir e no dia de amanhã continuaremos com as investigações. Não podemos citar nomes para não atrapalhar o rumo do nosso trabalho. Outro destaque aqui de Parintins não é policial, é cultural. Amanhã vai ser aberto, aqui no Liceu de Artes Cláudio Santoro, que funciona... ...do Bombódromo, a primeira exposição regional do artista parintinense Evanil Maciel, um dos mestres da pintura aqui na cidade de Parintins. O curador desta exposição é Jair Jaquimont. Bom, mas a gente vai mostrar, a gente não pode mostrar ainda toda a exposição, porque ela não foi aberta, mas a gente vai mostrar os preparativos para a abertura que acontece amanhã aqui em Parintins. Uma exposição sobre o cotidiano de Parintins do consagrado artista Evanil Maciel será aberta amanhã à noite em uma das salas do Liceu de Artes Cláudio Santoro, em Parintins, que funciona nas dependências do Bombódromo. O artista plástico Josinaldo Matos, um dos organizadores, falou com o programa da comunidade. São 15 obras retratando o cotidiano da cidade de Parintins. O Evanil mostra nas suas obras esse cotidiano de Parintins. Tem vendedores, tem a parte do estilheiro, tem o canoeiro. Então, são pesquisas, é o olhar do artista traduzido em tela. Pois é, então vamos ter aí amanhã um grande momento cultural aqui na ilha Tupinabarana. Evanil Maciel foi meu colega de aula no antigo colégio Nossa Senhora do Carmo de Parintins. Nós somos da mesma geração, Márcio. Ele sempre foi um talento extraordinário na pintura, na confecção, no trabalho com as cores. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Muito obrigada, Tadeu de Souza, que traz informações lá de Parintins para a gente. Você que está ligado conosco, que continua ligado, que depois de acabar o programa, o pessoal de Parintins tem o Agora Parintins com Tadeu de Souza. 11 horas e 51 minutos, está ligadinho aí? Tem dica aqui na tela do nosso programa da comunidade. Enquanto já pinha esse ano, se prepara aqui, que daqui a pouquinho tem mais música aqui no programa, eu vou te dando uma dica. Vem cá. Gente, vê só, para acabar com a queda de cabelo, ataque o mal pela raiz com o Imekap Hair. Seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso. Acredita não? Vou te provar. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava com um problema muito sério de queda de cabelo, por conta das químicas, da tintura que eu fazia. O meu cabelo estava caindo demais, fiquei desesperada. Foi quando eu vi o comercial do Imekap Hair, queda intensa. Aí eu comprei o produto e fiz todo o tratamento. O meu cabelo parou de cair, agora ele está crescendo forte, fechando todas as falhas dele. Ele está lindo. Imekap Hair salvou o meu cabelo. Viu aí? Não se deixe enganar com qualquer promessa. Só Imekap Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. Imekap Hair dá mais brilho, volume e vida para os cabelos. Contra a queda de cabelo, exija Imekap Hair. Imekap Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias FarmaBem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exige, olha aqui, Imekap Hair. 11 horas e 52 minutos, você que vem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Deixa eu conversar um pouco com essas duas meninas bonitas aqui, minha gente. Duas meninas bonitas, parece menina pequena, né? Essas duas mulheres bonitas, é melhor. Como é que está a gente? É menina pequena. Menina pequena, não é não, Ana. Tá bom. Perto de você. Não, vai um pouquinho mais para frente que dá a diferença. Olha aí, fica o mesmo tamanho, ó. Tá vendo? Olha aí, é coisa que a gente já descobre no decorrer da vida. Como é que está a agenda de shows? Fala da agenda de shows, Siane, que tu está mais por dentro do que eu. Menina, olha, é tanto show marcado. Não teria uma colinha não aí nesse vestido? Eu não trouxe nem uma cola, gente. Olha que a cantora não traz uma cola. Eu sei que sexta-feira agora a gente vai estar no Marquinho. Marquinho. Amanhã. Isso, amanhã. Logo depois, Chapéu Goiano. Marquinho fica onde? O Marquinho fica no centro, bem na frente da top, tá, gente? E o Chapéu Goiano fica onde, Siane? Chapéu Goiano, eu não sei explicar o endereço. Lá no Aleixo, eu sei que é Aleixo. Aleixo. No novo Aleixo. No novo Aleixo. O computador delas que elas trouxeram tá falando ali, ó. Chapéu Goiano fica no novo Aleixo. Tem mais alguma outra informação, moço? No sábado. No sábado. Na cervejaria Rio Negro, lá com a nossa amiga Socorro. Socorro, socorro, beijo, socorro. Quem mais? Ok. Ah, no Casarão. Casarão. No Casarão. Lembrou? Casarão de dança? Lá na Avenida do Turismo, parece, na entrada do Tarumã, uma coisa assim. Isso é que é importante, que tá com muita show. Tá com muita show. Graças a Deus. Tá ligando ali, tá pegando o telefone. Pra ela divulgar o número de telefone. Ah, o telefone. Não, tá aqui na tela já. O produtor tá ali, tá cobrando tudo ali. Eu já ia aí pegar o telefone, que eu achei que tava querendo me dar esse telefone. Telefone pra contato tá aí na tela. Repete o número aí, Jacinho. 991369258. Repetindo, 991369258. Você leva Japienciani pro seu evento, pro seu aniversário, pra sua festa. Pra onde for a gente vai. Eu trouxe as duas aqui pra poder cantar e vambora cantar um forrózinho. Vem pra cá. Vamos lá fazer forró. Levanta do sofá aí, minha gente. Bora dançar. Quem aprendeu uma dança que é bom demais, com envolvência na batida do papai. E treme tudo quando solta o paredão, solta a corneta, sacode os médicos. Tem que rasgar a porra desse grave do paredão. Vai, chapinha. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Subiu, 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 subiu. Sobe, 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 sobe. Desceu, 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 vai. E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Subiu, subiu. Sobe, 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 sobe. Vai melhorar. E a Iã vai trazendo a sua elegância Olha a chapinha balançando a sua boca, tocando a corneta Sacode, esmete Tem que rasgar a coisa nesse graf do paredão Vai, chapinha Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Subiu, subiu Sobe, 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 sobe Desce, vai E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, agora sobe, vai Sobe, 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 sobe Uou! Seja piscine! Oferecimento de Anconvexões A loja que desverte Bora dançar, bora levantar no sofá e dançar que já piscine É aprender a dançar que é bom demais Na envolvência na batida do papai E treme tudo quando solta o paredão Tocando a corneta Sacode os médicos Tem que rasgar a coisa desse grave do paredão Vai, chapinha Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Subiu, subiu, subiu Sobe, 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 sobe E essa loura vem fazendo essa dança E a Siane tá lançando...